O mar está muito grande, muito grande mesmo. O comando da embarcação aqui é a Polícia Militar Ambiental, está bem mexido aqui o mar. A parte aérea também, tem muitas nuvens ainda aqui, que dificulta a descida do Águia. E aqui no mar também está bem agitado, o mar muito agitado. Nós estamos indo aqui para a embarcação. E a parte do ar também, Coronel Romanek já descendo para Albatuba, chefe da Casa Militar. Deus abençoe todas as pessoas da nossa cidade. Nós vamos vencer, mas são muitos desafios desde o início do mandato. E agora umas chuvas tão fortes que a gente está enfrentando. Mas Deus não dá nada maior do que a gente pode suportar. Estamos juntos, população de Albatuba. A gente está enfrentando. A gente está enfrentando. A gente está enfrentando. E aí, gente, a chegada da prefeita aqui na comunidade do Tamburi. E aí, gente, vamos lá conversar pra gente ver quantas famílias, quantos que a gente tá aí, a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo. E aí, gente, a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo. E aí, gente, a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.